Música E está no ar mais um programa da GIP, pela TV Brusque, canal 21 da NET. Sejam todos muito bem-vindos no oferecimento, sempre é claro, de Lemos Esportes, aqui no centro da cidade de Brusque e também em Oral Sim. Vai lá, dá uma chegadinha, conversa com o Dr. Luiz, que está tudo certo para implantes, dentários e tudo mais. Gente, hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, eu estou num lugar especial porque eu quero dar uma palavrinha com você, minha amiga, né, telespectadora, aquelas que sempre acompanham o programa da GIP, ser mulher é especial, é bom demais. Mas, mas antes de dar um recadinho, eu quero dizer que no programa de hoje você ainda vai assistir o Centro de Valorização à Vida com o Rodrigo. Quer ser um voluntário? Sabe o que é isso? Eu não sabia, fiquei conhecendo hoje. Então, a partir do segundo e terceiro bloco, tu vai te conferir tudo isso juntinho comigo, tá? Mas volta, volta para as mulheres lindas, maravilhosas, deusas da minha vida. Gente, às vezes ser mulher, muitas vezes não é fácil. As mulheres já passaram por tanta coisa, não é à toa que tem um dia especial para nós, porque realmente passamos, as que passaram, passaram muito mais coisas que talvez nós estejamos, que nós estamos passando, né? Então, assim, uma palavra que eu digo, às vezes a gente escuta, escutei isso esses dias, né? A vizinha passando, ah, tem que ir para casa, estender roupa, que saco, inferno ser mulher, a gente muda isso. Ser mulher é bom demais, porque a gente pode tudo. Assim como os homens podem, a gente pode tudo. Como tudo, Gi? Tudo no sentido que a gente pode ser livre estando casada. A gente pode fazer todas as coisas que a gente queira fazer sendo mulher. Então, começa pela gente essa valorização, sabe? Então, aqui eu deixo a gratidão a todas as mulheres, em especial a todas que passaram da minha família, né? Que estamos passando, né, mãe, as nossas avós, as bisavós, as tataravós e assim por diante, que a gente deve muita gratidão a todas as mulheres que já fizeram muito acontecer. E assim, ó, fica sempre aqui uma palavra de força, de empoderamento. Por que isso? Porque a gente não necessariamente precisa ser igual ao homem, não é isso. Eu acho que a gente veio numa corrida para fazer tudo aquilo que os homens também fazem. Mas a gente não precisa ser igual a eles, porque a gente nunca vai ser igual ao homem. Porque a gente tem uma coisa que é só nossa, que é gerar a vida. A mãe que carrega a vida, né? É uma coisa que é só nossa todo mês, vem aquela, né, bendita, eu digo, menstruação, que é só nossa. Isso que nos diferencia. E está aí o nosso poder, o poder do feminino. Então, para todas as mulheres se olharem com um pouquinho mais de carinho. Não, ai, que droga, sou mulher. Para quê? Ser mulher é maravilhoso demais. A gente tem a doçura de ser mulher. A gente tem a beleza de ser mulher. Então, assim, podendo não estar à frente do homem, nem atrás dele. Caminhando lado a lado, que assim a gente segue feliz. Está dado o recado, mas não sai daí que vocês conferem, então, no segundo e terceiro bloco com o Rodrigo. Está bem, gente? Beijo, mulheres. Acreditem na força que está dentro de você, dentro da gente, tá? Beijo no coração. Até o segundo e terceiro bloco. O que é felicidade para você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz. Mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade está, assim, nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, ó, estar com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. A felicidade está bem mais perto do que você pensa. E eu estou aqui, gente, no CVV. O que seria isso? Calma lá, que tem um rapaz aqui que é voluntário, que vai nos ajudar. Como vai você? Diga lá o que é isso, Rodrigo. Seja bem-vindo. Obrigado. O CVV, ele é o Centro de Valorização da Vida. Ele é um trabalho voluntário que visa prestar o apoio emocional, facilitar o desabafo para as pessoas que têm necessidade, que estejam passando por algum sofrimento e que queiram encontrar algum lugar ou alguém para conversar, sem julgamento, com sigilo, um ambiente realmente seguro para você conseguir falar daquilo que você está sentindo. Que legal, gente. Será que tem alguém olhando aqui para mim? Mas esse pode ser um começo, um desabafo, uma escuta diferente. Claro, claro. O CVV e o trabalho que nós fazemos, ele não substitui o trabalho terapêutico, tanto do acompanhamento do psicólogo quanto do psiquiatra. Costumamos dizer que o CVV, ele é uma emergência de apoio. Ou seja, da mesma forma como eu tenho um acidente, eu tenho uma coisa, eu vou para um ponto de socorro, a ideia do CVV é funcionar como um ponto de socorro de ajuda para a pessoa que esteja passando por um momento muito crítico, que não tenha alguém para conversar, e aí ela consegue usar o CVV para fazer esse desabafo, para conseguir, às vezes, a pessoa, no momento que ela vai falando, ela vai organizando as próprias ideias na cabeça, e isso faz com que essa pessoa encontre soluções que talvez ela não encontrava antes. Na medida que ela vai se escutando, e aqui, tendo um pronto-socorro, vocês vão saber orientar da melhor forma, dizer assim, procura uma ajuda aqui, eu acho bom que você está fazendo isso. Esse tipo de ajuda também é válida? Dizer assim, eu acho interessante você procurar uma terapia, esse tipo de coisa, se é um pronto-socorro? Nós aqui entendemos que a gente tem que ter um pouco de cuidado com as soluções um pouco prontas, que é muito comum a gente, isso no nosso dia a dia, nós fazemos isso o tempo todo, vem uma pessoa nos falar, e aí a gente tem uma solução para dar para essa pessoa, mas essa solução, às vezes, ela é uma solução que faz sentido para mim, talvez não faça sentido para outra pessoa. Então, aqui no CVV, nós trabalhamos com a tendência atualizante, que é a crença de que aquela outra pessoa, a pessoa que está nos procurando, ela sabe o que é melhor para ela, ela entende e só ela pode decidir qual é o melhor caminho. Por mais que eu, talvez eu, na situação que é dela, eu tomaria uma determinada decisão, mas sou eu, com base no meu histórico, com base nas minhas experiências de vida. Então, nós acreditamos que, com o desabafo, com a escuta, com o compreensivo que nós praticamos aqui, aquela pessoa, ela é capaz de encontrar o melhor caminho para ela e de se direcionar à própria vida. E tem muito tempo de duração? Por exemplo, assim, faz uma ligação para cá, o número é 1... 1-88. 1-88. Aí a pessoa liga, tem um período que ela vai ficar falando, tem um período para vocês ou não, a pessoa vai desabafando, vai colocando para fora, e até é bom porque daí não tem essa coisa da resposta pronta, porque geralmente a gente conversa com o outro e o outro já tem o que você fazer, e a pessoa não quer isso. Ela quer, às vezes, só ser ouvida. Exatamente. A gente fica com a outra pessoa o tempo que a pessoa precisar. Às vezes, a pessoa vai precisar de 20 minutos, às vezes, de uma hora. É muito do tempo que aquela pessoa está precisando para conseguir desabafar, para conseguir colocar para fora aquilo que está, às vezes, machucando, que está doendo por dentro, às vezes, ela quer apenas conversar um pouco, quer falar um pouco sobre a sua vida. Às vezes, muitas pessoas não têm com quem conversar, e elas ligam para o CVV, às vezes, para falar também sobre o seu dia a dia, sobre a vida de uma maneira geral. E o horário, assim, você pode ligar a qualquer hora? O CVV, ele é 24 horas. Hoje, você ligando para o 188, existe uma central que vai passar essa sua ligação para o ramal que estiver desocupado no Brasil inteiro. Então, ele é um serviço 24 horas, sempre vai ter algum voluntário disponível, todos os dias da semana, final de ano, Natal, qualquer dia, sempre vai ter alguém para conversar contigo. Nossa, que maravilha! Imagina esse período, a gente quase dois anos de pandemia, o quanto não aumentou esse número de ligações de pessoas apavoradas? Deve ter aumentado, não é? Sim, sim. A pandemia, a questão do isolamento, do não poder sair, isso tudo, vamos dizer assim, que isso dificultou o convívio social, e as pessoas, elas sentem falta disso e muitos usaram o CVV como uma forma de ajudar nessa dificuldade, de ter alguém para quem conversar, de ter alguém com quem consiga falar um pouco da sua vida, dos seus problemas. Que maravilha! Vamos fazer o seguinte, né, gurizinho? Vamos dar uma paradinha só para os nossos comerciais. E se você que está nos ouvindo, né, nos vendo aqui, e tem o interesse de estar ajudando, né, com outras pessoas, assim, olha que legal, vai ter um curso, a gente já vai explicar isso logo depois dos comerciais. Até logo! A Gi pergunta, doutor Luiz da Oral Sim responde, doutor, fiz meu implante, quais são os cuidados, assim, posso esquecer, dentista, nunca mais, daí tu vai ficar mole, como é que é, cuida, não cuida, como é que funciona? Ótimo, Gi. Então, às vezes o paciente instala o implante e muitas vezes acha que esse implante não precisa de um cuidado tão grande quanto os dentes naturais, e na verdade, os cuidados têm que ser os mesmos cuidados que o paciente tem quando tinha os dentes naturais, ou os cuidados com dentes naturais. Por quê? Porque o implante, assim como o dente natural, ele é envolto pela gengiva, o osso vai sustentar esse implante, e se o paciente não fizer uma boa higiene, ele vai ter ali acúmulo de placa, acúmulo de tártaro, e vai correr, assim, o risco de perder esse implante. Então, aquele processo de inflamação gengival, que a gente chama de gengivite periodontite, ele também ocorre no implante. Então, ele vai se chamar perimplantite. E é um processo em que o paciente, ele vai perder, muitas vezes, um pouco daquela gengiva ou do osso ao redor do implante. E, dependendo do caso, se essa perimplantite foi muito agressiva, esse implante vai ficar molinho e o paciente vai perder o implante também. Portanto, o cuidado com o implante, ele tem que ser tão grande, tão bom, quanto o cuidado com os dentes naturais. O paciente não pode colocar o implante e achar que não precisa cuidar tão bem quanto os nossos dentes. Esqueci da vida, dos dentes, da escova. Vamos se cuidar. O que é felicidade pra você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz. Mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade está, assim, nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, ó, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri E estamos de volta hoje, gente conversando com o Rodrigo, ele que é voluntário aqui do CVV, Centro de Valorização à Vida. E eu vou te perguntar qual é a função, qual é a missão, enfim, o papel do CVV, principalmente com a prevenção do suicídio. O suicídio é um problema de saúde pública no mundo inteiro. E o CVV atua ajudando as pessoas que estão em sofrimento, que estão com algum problema, que elas desabafem e que elas consigam encontrar uma solução para aqueles problemas. Porque as pessoas que praticam o suicídio, elas não querem parar a vida, elas querem parar a dor. Essa angústia, né? Essa angústia que elas sentem. Então, e naquele momento elas percebem que a única saída que elas têm para aquela dor é através do suicídio. Mas se elas perceberem que existem outras saídas, que existem outras possibilidades para a dor que ela está sentindo, elas vão buscar essas oportunidades. Então, como eu falei, o CVV, o suicídio, ele é um problema de saúde pública. O sul do país, aqui no Brasil, ele é a região com o maior índice de suicídios. Então, a gente sempre tem que ficar atento à nossa família, às pessoas que estão próximas, sobre comportamento, sobre mudanças de humor. Porque isso tudo pode ser sinais de que a pessoa esteja sofrendo e que daqui a pouco ela possa tomar a decisão de cometer suicídio. Que triste, né? Eu uso aqui uma frase de uma tia minha que ela diz assim, enquanto você tem um problema no joelho, você está vendo, o joelho está machucado. Ah, daqui a pouco ele está melhorzinho. Passou, não tem nada. A cabeça da pessoa, você não sabe o que tem dentro da cabeça da outra pessoa. Então, assim, às vezes tu tens um parente, um amigo, ou aquela amiga que só reclama e que está indo cada vez mais para o fundo do poço, quem sabe tu não consigas tirá-la dentro de casa e dizer assim, ó, vai no psicólogo, vai no psiquiatra. Mas, quem sabe, seja o começo, né, uma ligação. Ou, liga lá no 188, quem é que vai te atender? Quem? Do Brasil inteiro? Isso, quando você liga para o 188, um voluntário de qualquer lugar do Brasil vai te atender. Então, se uma pessoa está ligando daqui de Brusque, provavelmente ela não vai ser atendida por alguém aqui de Brusque, vai ser alguém de um outro lugar do Brasil que esteja disponível naquele momento que vai atender essa ligação. Olha que maravilha. E tudo isso é voluntariado. Tudo isso existe, as pessoas estão aqui, tem, né, aqui a gente vê o telefone, aqui as pessoas esperando a ligação. É isso? Isso, isso. Tudo isso é voluntariado. O CVV hoje tem algumas formas de atendimento, então, o telefone é uma delas. Existe o CVV também virtual, web, que a gente conversa via chat ou via e-mail também. Existe o CVV comunidade também, que faz atendimentos presenciais, participa, ajuda em momentos mais críticos ou em acontecimentos mais difíceis, assim, do que acontecem. Por exemplo, como teve em Brumadinho ali, teve um grupo de voluntários do CVV que foram para fazer esse atendimento presencial às pessoas que estavam naquele momento, mas todos eles sempre voluntários. Tá, e falando nesse voluntariado, né, assim, eu, na verdade, já me interessei, porque é algo bem interessante. E como é que faz para ser voluntário do CVV aqui na cidade de Brusque, agora falando que vai ter um curso, né? Isso. A gente vai fazer um primeiro dia de curso, agora no dia 13. E aí, a partir disso, quem tiver interesse, quem... 13 é domingo? Não. Isso. É domingo agora. Isso. E quem tiver interesse de seguir, quem tiver gostado da proposta, o curso em si serão mais ou menos entre 8 e 10 semanas, normalmente um encontro por semana, para poder ir aprendendo e entendendo como é que funciona a nossa forma de atendimento. A pessoa, ela não precisa ser psicóloga, ela não precisa ter nenhuma formação técnica para ser voluntário. O maior exercício do voluntário é a sua própria desconstrução. Porque quando a gente vai ali para o telefone, quando a gente vai atender, nós não escolhemos quem é que está do outro lado. Então, e nós propomos um serviço sem julgamento, de acolhimento. Então, eu tenho que me preparar internamente para poder acolher sem preconceito, sem... Para saber ouvir, né? Para saber ouvir a pessoa que está... está do outro lado. Se eu não fizer esse trabalho de desconstrução, a depender da pessoa que estiver do outro lado, eu não vou conseguir prestar um bom atendimento. Então, o maior desafio e essa duração toda é exatamente focando nessa desconstrução desse candidato para ele poder ser voluntário e poder atender ali. Quem tiver interesse, então vamos deixar aqui certinho o telefone. O que a pessoa vai fazer? Entra em contato, faz o curso. Então, de oito a dez semanas para preparar essa desconstrução. Prepara para desconstruir, está certo. Mas é porque é preciso, né? Porque senão a pessoa chega aqui com muito julgamento e criticando, reclamando e julgando, não vai dar nada certo. Porque não é isso, não pode, né? Isso, isso. O trabalho do CVV, ele vai um pouco contra aquilo que nós estamos acostumados a fazer dentro do nosso convívio. Um exemplo, nós não temos muito o hábito de ouvir o outro. Normalmente, a gente, alguém vem nos contar algo e a gente já tem meio que a resposta preparada para isso. Aí, no CVV, a gente trabalha uma forma diferente de tratar a situação. Então, é aquela coisa. A pessoa, eu briguei com minha esposa, eu briguei com meu namorado. Não, não, vai para frente, arranja outro. É assim mesmo. A gente sempre tem essas respostas prontas, né? E a gente tem dificuldade de acolher o outro. Então, aí no CVV, a gente vai trabalhar isso, vai trabalhar essa questão dos preconceitos, daquilo que a gente carrega internamente. Então, é todo esse trabalho durante essas oito, dez semanas. E é um aprendizado contínuo, porque mesmo o voluntário, ele vai passar por cursos, aperfeiçoamentos, o voluntário CVV nunca para de se aperfeiçoar. E tem custo para isso? Como é que funciona? Ele é 100% gratuito. Porque daí tu vai estar... Ele é muito bacana isso, né? O telefone a gente vai deixar aqui, já certinho. E não sei se tu queres deixar um convite para as pessoas se encorajarem também, porque não é fácil sair da zona de conforto, né? A gente, para ajudar o outro, né? O voluntariado é abrir mão de si, né? Apesar de que se ganha muito, né? Quando tu escuta o outro, quando tu diz, poxa, olha só o que essa pessoa está passando, né? E tu vê a vida de uma forma diferente, né? Isso, isso. E eu digo, assim, o maior ganho é para a própria pessoa que está trabalhando no voluntariado, porque você aprende a conviver em sociedade de uma forma diferente e isso traz frutos até para você mesmo. Porque você vai conviver... Quando você começa a ouvir de uma maneira diferente, quando você começa a ser mais empático, você vai melhorar o relacionamento com a sua família, você vai melhorar o relacionamento com as pessoas que estão ao seu redor. Porque a gente fala muito, tem uma frase, que é o jeito de ser CVV. A partir do momento que você vai introduzindo isso dentro da sua vida, essa forma de ouvir, essa forma de falar, você meio que não vai conseguir fazer de uma outra forma. Então, você sai do telefone, você vai para o seu trabalho, você vai para a sua família, você continua sendo o CVV dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. E isso vai melhorar muito o convívio com as pessoas, enfim, o teu relacionamento na sociedade. Sim, sim. Com certeza, você torna uma pessoa melhor. Então, vamos fazer o seguinte, gente. Nós ficamos aqui. Muito obrigada aqui, um cotovelinho, Rodrigo, pela tua atenção. Fica o convite das pessoas aqui a buscar o voluntariado, a ajudar outras pessoas. Está bem, gente? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Cuide-se. Saúde é o seu mais precioso. Saúde física, saúde mental, espiritual, enfim. Vamos procurar nos ajudar e ajudar os outros. Está bem, gente? Beijo no coração. Falei, oferecimento, lemos esportes e oral sim. Está dado aí o recado. Até. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto